O drink que eu preparei nesse feriado é um gin com citros e uva itália e eu preparei uma uva para decorar que ficou um charme, venham ver o passo a passo. Cortar uvas sem caroço ao meio no sentido do comprimento, agora forrar uns copinhos com plástico filme, assim como mostro no vídeo. Dispor as uvas a toda volta, colocando uma uva inteira no centro, preencher com água e levar ao congelador. No momento de servir, colocar no copo um quarto de limão, uvas partidas ao meio, uma dose de gin e amassar bem para soltar os sabores. Colocar bastante gelo e preencher o drink com refrigerante e citros. Decorar com a flor de uvas congelada. Se gostar, colocar umas folhinhas de manjericão. Espero que vocês gostem. Saúde! Hum, delícia! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma